Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu quero mostrar para vocês esse curso de testes com o PEST. Então se você quer aprender como testar, fazer testes end-to-end com a API RESTful utilizando o PEST como seu framework de testes, esse curso é para você. É um curso gratuito onde eu mostro como você faz o teste de alguns endpoints, especialmente de autenticação, que é a amostra do curso, que é boa parte, só para você entender a dinâmica mesmo, já tem bastante aula, para você ver como o PEST funciona, como trabalha com testes, como trabalha com testes de forma correta, o que você realmente deve testar em um teste end-to-end, o que é realmente um teste end-to-end. Então veja, aqui tem todos os testes da autenticação, veja que a gente testa o que retorna, status code, o que retornou certinho, ou seja, o objeto JSON a gente valida, com tradução, isso é algo bem importante, e um dia você trabalha com internacionalização no teu projeto, todo esse teste já está preparado para isso, então veja, tem uma série de testes que a gente fez bem passo a passo, e tudo isso de graça, então tudo isso aqui está liberado gratuitamente para vocês no YouTube. Então está aqui, como que cria factors, como que faz autenticação, ou seja, teste de, no caso aqui, teste de logout, quando o usuário não pode usar autenticação logout, então tem muitos testes aqui bem interessantes, para recuperar os dados do usuário, veja que a gente valida aqui, no caso para recuperar os dados do usuário, um recurso que a gente vai precisar também, no front-end que integra com este carinha aqui, esse que é um projeto prático real que a gente testou. Então veja aqui, quando eu recupero os dados do usuário, precisa retornar o ID dele, o nome, esse ID lembrando que é o ID, não tem perigo retornar isso, o e-mail retorna todas as permissões, a gente valida se retornou a estrutura das permissões corretamente, a gente valida a quantidade de dados que retornou, com tudo isso e muito mais, eu ensino nesse curso de forma totalmente gratuita. Então se você quer aprender a trabalhar com o teste de forma correta, e de graça, está aí uma bela amostra para você. Um grande abraço e até lá.